Fala pessoal, beleza? Hoje eu vim aqui com a caixa da Nestré. Vamos ver se realmente vem 15 bombons nessa caixa. Eu peguei como eu fiz na outra, eu peguei a que estava mais pesada. Vamos ver se essa também corresponde àquilo que mostra aqui, né? Na embalagem. Vamos lá. Vamos abrir aqui. Parece que tá meio complicado abrir, né? Dois palitos, né? Apanhando um pouquinho, faz parte. Ó, abri, certo? Ó, dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, quinze. Essa veio só os 15 mesmo, mesmo pegando lá a mais pesada, mas não adiantou nada. É, veio 15. Não deixe compartilhar, clica aí nos comentários, deixe seu comentário. Se você quiser ver outros produtos, deixe no comentário também aí, beleza? Valeu, pessoal!